Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, BBB 22, Boninho inova com quebra de protocolo inédita. Muitas pessoas acham que teria uma possível manipulação para que Larissa e Gustavo entrassem de vez na casa do Big Brother Brasil 22. Por isso, Boninho, o diretor do programa, tomou uma surpreendente decisão inesperada. Compartilhou no Instagram, o gráfico em tempo real da votação da Casa de Vidro. Foi assim que a corrida pra Casa de Vidro foi decidida. Praticamente uma corrida de 100 metros. Bora embolar o jogo, escreveu o diretor na legenda do gráfico. Teve várias reações. Os internautas se dividiram nos comentários. A meia entrada deles, agora o jogo finalmente parece que está andando, Boraá, fogo no parquinho, disse um. Nada a ver esses dois entrarem, sabem tudo aqui de fora, super injusto. Boninho mais uma vez manipulando o programa, criticou outro. Além da formação para ver quem sai do jogo, o público também decidiu o futuro de Larissa e Gustavo no BBB 22. Os dois acabaram entrando para o reality show. Com 52,77% dos votos, a Globo então oficializou a entrada dos dois novos participantes dentro ao jogo. De acordo com a emissora, mais de 10 milhões de pessoas votaram na enquete. Tadeu Schmidt anunciou o resultado para o público durante o programa ao vivo, antes mesmo de conversar com o resto da casa. Eles arrumaram as malas para finalmente se tornarem oficialmente membros do jogo. Gostou do vídeo? Aproveite e nos conte abaixo deixando seus comentários sobre este babado. Curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para não perder nada dos babados do BBB.